Olá, meus doutes virtual! É sempre ótimo conhecer quais são os dividendos da próxima semana e eu trago essa ferramenta para vocês justamente para que sirva de apoio a tomar decisão para o investidor nesse quadro chamado Dividendos da Semana, sendo esse um consolidado de todas as oportunidades ou pelo menos as principais oportunidades que estão para acontecer no mercado. E é por isso que eu convido a vocês a se inscreverem no canal e também deixarem um like neste vídeo justamente para entender que esse conteúdo é relevante e continue trazendo outros. Dividendos, lembrando de ligar o sino de notificações para receber todas as análises e conteúdos que eu publico diariamente aqui no canal. Então, bora para o vídeo! Então, vamos começar aqui com os principais dividendos que foram anunciados com o Datacom até o dia 31 de janeiro de 2023. Lembrando que nessa sequência que eu estou trazendo para vocês, que aliás, vocês podem contar com esse serviço gratuito que o Ativo Virtual vem trazendo há mais de um ano, que é o quadro Dividendos da Semana, mas eu tenho trazido nesse mês de janeiro, em particular, os dividendos do mês inteiro. Isso porque o mês de janeiro tem sido um mês fraco de anúncios de dividendos. Então, à medida que o mês vai passando, eu trago para vocês todas as Datacom atualizadas, naturalmente com os novos anúncios que vêm acontecendo, e também as datas de pagamento que vão acontecer, mas essas são da semana mesmo. Então, começando aqui com a primeira empresa, que inclusive anunciou recentemente, é a CuriSA, que tem Datacom para o dia 24 de janeiro de 2023 e vai pagar pouco mais de R$ 0,20 por ação. A data do pagamento vai ser muito rápida, já no dia 16 de fevereiro de 2023. A empresa tem as ações ordinárias Curi3 e que atualmente está cotada R$ 12,00, mas com uma valorização inacreditável de quase 100%. A empresa chegou aqui praticamente nos seus 96% de valorização dos últimos 12 meses. O PL, ou seja, o preço dividido pelo lucro, é de 10,25, o que é considerado um PL baixo, uma vez que muitos analistas de mercado procuram empresas para investir com um PL de até 15 vezes. E o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, de 4,74. Aqui indica que a empresa está muitíssimo cara. Na verdade, quase 5 vezes mais cara do que seu valor patrimonial. Dividend Yield de 4,29%, o que é um pagamento excepcional, porque sempre eu venho mostrando para vocês que o Dividend Yield, na verdade, é o percentual que representa a divisão dos rendimentos pagos dos últimos 12 meses pela cotação atual. Então, se a cotação dobrou de valor nos últimos 12 meses, então esse Dividend Yield, para quem comprou 12 meses atrás, é simplesmente muito maior do que este. Mas atenção, essa é uma empresa que teve seu IPO na Bolsa de Valores recentemente, foi em setembro de 2020, e por consequência, não temos, em histórico de Bolsa, uma avaliação de longo período, justamente por isso. Então, temos os pagamentos de 2021 até o ano atual. Dividend Yield médio dos últimos 5 anos, que na verdade não é dos últimos 5 anos, é desde 2020, é de 6,32%. Onde a empresa remunerou os acionistas, duas vezes no ano de 2021, uma vez no ano de 2022, e agora está com esse anúncio para o ano de 2023. Na sequência, trago para vocês o anúncio de dividendos do Banco Santander, que aliás, eu trouxe vídeo especial no canal, falando exatamente desse novo pagamento de dividendos do Banco Santander, e muito mais. Aqui também eu trouxe para vocês, nesse mesmo vídeo, por que as ações do Banco do Brasil simplesmente decolaram nessa semana. E mostrei também que eu já tinha alertado que isso poderia acontecer, tanto através de análise técnica, quanto de análise fundamentalista. E é por isso que eu sempre falo para vocês ligarem o sino de notificações, para não perderem essas ferramentas de apoio a tomar decisão dos investidores, que eu sempre trago aqui no canal. E dessa maneira, eu atualizei esse quadro com as últimas cotações disponíveis no mercado. Então temos Samb3, cotada a R$13,85, Samb4, R$15,40, e Samb11, que é uma composição de ações ordinárias, mas preferenciais, a R$29,17. E é por isso que ela é mais cara e também recebe mais pagamento. Nesse caso, o JCP dela é de quase R$0,46 por ação, Samb4, R$0,24, e Samb3, quase R$0,22. E no vídeo que eu mostrei para vocês, eu também explico por que tem essa diferença de pagamento de dividendos entre as ações ordinárias, preferenciais e unit também. Mas o JCP é líquido, porque precisa retirar 15%, que é a alíquota fixa de imposto de renda, que é a retida da fonte, para o JCP. E é por isso que os rendimentos são brutos. Retirando os 15%, a gente tem o JCP líquido, que é o rendimento líquido. Nesse caso, R$0,18 para as ações ordinárias, R$0,20 para as ações preferenciais e quase R$0,39 para as ações unit. Gerando assim, uma rentabilidade líquida de 1,34% para as ordinárias, 1,32% para as preferenciais e 1,33% para as ações unit. A data com é a mesma, dia 26 de janeiro de 2023. E a data do pagamento vai ser no dia 6 de março de 2023. Na sequência, temos aqui a empresa PagMenos, rede de farmácias amplamente difundida, data com, no dia 27 de janeiro, para o seu ativo de bolsa de valores, PGMN3. Pagamento em forma de JCP, de quase R$0,16 por ação, com data do pagamento para o mês de março de 2023, no dia 13. E a rentabilidade é realmente muito boa, de 3,65%. O problema da PagMenos é que ela não tem pagado dividendos nos últimos 12 meses. E a cotação dela está aqui a R$4,30. PL é altíssimo, de R$19,48. E o PVP indicando que a companhia está 16% descontada em relação ao seu valor patrimonial. E em relação à valorização do patrimônio, na verdade, ele desvalorizou 47,56% nos últimos 12 meses. E até por isso que favoreceu o PVP a ficar mais descontado. Na sequência, temos aqui também o pagamento mensal do Banco Banejas. Ele que tem a data compra, dia 31 de janeiro, com as ações BES-3 e BES-4. Pagamento em forma de JCP, de pouco mais de R$0,02 por ação. E que, aliás, acaba sendo o maior pagamento mensal entre os bancos. Até mesmo os grandes bancos. Sendo que o Banco Banejas é um banco estadual, do estado do Espírito Santo. A data do pagamento vai acontecer no dia 1º de março. E a rentabilidade chega até 0,37%. E apesar dos bons indicadores do banco, que, aliás, são realmente um capítulo à parte, ele é um banco pequeno, com R$1,86 bilhão de valor de mercado. E é por essa razão, até, que a liquidez média diária dele é baixa, de apenas R$158 mil. Então, atenção para isso, porque dependendo do valor que você pretende negociar na Bolsa de Valores, pode ser mais complicado de conseguir entrar e sair do ativo. O próximo pagamento mensal de dividendos aqui é do Banco Itaú. Também na forma de JCP, com data compra do dia 31 de janeiro, para os seus ativos de Bolsa de Valores, e-tube 3 e e-tube 4. Ou seja, ações ordinárias e preferenciais. E como vocês podem notar, o rendimento não chega a R$0,02. A data do pagamento vai acontecer no dia 27 de fevereiro de 2023. E as rentabilidades chegam até 0,08%. E é bem verdade que o JCP mensal do Banco Bradesco vai ser no dia 1º de fevereiro. Mas já quero deixar vocês sabendo a respeito desse JCP mensal, porque inclusive o Banco Bradesco está passando por um momento de correção nas suas cotações, dado o problema da Americanas. Também tem vídeo no canal falando sobre os impactos sobre o setor bancário, justamente por conta desse efeito a Americanas. Recomendo que vocês vejam o vídeo. Mas para quem tem um apetite a risco maior, é importante entender que estão gerando oportunidades. Obviamente, como eu mencionei, tem mais risco. Mas a data com vai ser do dia 1º de fevereiro. Para os ativos de Bolsa de Valores, BBDC3 e BBDC4. Ações ordinárias e preferenciais também. Pagamento em forma de JCP, como eu mencionei. Mas o banco não chega a pagar nem mesmo R$0,02 por ação. Mas vale lembrar, isso aqui é o pagamento mensal. O banco ainda faz pagamentos intermediários, complementares e bonificações. Aliás, está chegando em breve. Se vocês quiserem, eu vou trazer também o dividendo preditivo para o Banco Bradesco. Deixe nos comentários abaixo para eu saber se esse é um conteúdo que vocês têm interesse em saber. A data do pagamento já vai ser no dia 1º de março de 2023 e as rentabilidades são de 0,13%. Sendo que o Banco Bradesco, em BBDC3, está cotado aqui a R$12,86. Desvalorizando 12% nos últimos 12 meses, o PL está bem interessante de 5,86 e o PVP, que não deixa dúvidas. O banco está 14% mais barato do que seu valor patrimonial. O dividend yield é de 7,06%. De toda maneira, o Banco Bradesco fez recentemente uma correção forte nas suas cotações, saindo do último fechamento do dia 8 de novembro de 2022 a R$15,24, chegando até a mínima do dia 14 de dezembro a R$12,06. Toda essa queda aqui já representou um desconto de 23,5% no valor das cotações ordinárias do Banco Bradesco, BBDC3. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube. Segura, rápida e confiável. E agora falando dos pagamentos da semana, começando pela segunda-feira, dia 23 de janeiro. E é aqui que eu falo de novo para vocês. Se por acaso vocês verem algum pagamento que vocês gostariam de ter ficado sabendo da data de direitos, ou seja, das oportunidades, é que novamente eu convido a vocês a se inscreverem no canal e ligarem o sino de notificações. Como eu disse no início do vídeo, esse quadro, Dividendos da Semana, eu tenho trazido constantemente todos os finais de semana há mais de um ano, justamente para servir de ferramenta de apoio a tomar decisão para a comunidade do ativo virtual. E no caso, na segunda-feira, dia 23 de janeiro, vamos ter então o pagamento da Taesa, muito esperado porque é um grande pagamento para os seus ativos de Bolsa de Valores, Taesa 3, 4 e 11. Pagamento em forma de dividendos, lembrando que até a data de gravação desse vídeo, os dividendos são isentos de imposto de renda. E o pagamento para as ações ordinárias e preferenciais é o mesmo, de R$0,44 por ação. Já as ações em unit vão receber R$1,33. A rentabilidade chega até 3,79%. Ah, e é claro, esse anúncio aqui também foi digno de um vídeo especial sobre a Taesa. Mesmo que já tenha passado, recomendo que vocês vejam para entender os fundamentos da empresa e não apenas os dividendos. Na sequência, temos aqui a TIM, que anunciou para o dia 24 de janeiro, ou seja, terça-feira, o pagamento para a TIM S3 de dois JCPs. E eu falo que são dois, porque observem a data com. É no dia 21 do 9, foi no dia 21 de setembro e também no dia 21 de dezembro. Então foram dois anúncios, um de R$0,10 por ação e o outro de quase R$0,19 por ação, gerando uma rentabilidade de 0,87% para o primeiro anúncio e 1,62% para o segundo anúncio de dezembro. Já na quarta-feira, dia 25 de janeiro, não tem anúncios de pagamentos. E na quinta-feira, dia 26 de janeiro, temos dois pagamentos. O primeiro é da Metal Leve, para o seu ativo de Bolsa de Valores, Leve 3. Pagamento em forma de JCP, R$0,71 por ação e uma rentabilidade de 2,21%. E também da JHSF, para o seu ativo de Bolsa de Valores, JHSF 3. Pagamento em forma de dividendos, quase R$0,05 por ação e uma rentabilidade de 1%. E na sexta-feira, dia 27 de janeiro, temos aqui então o anúncio de pagamento da Cielo, para o seu ativo de Bolsa de Valores, Ciel 3. Pagamento em forma de JCP, quase R$0,09 por ação, gerando uma rentabilidade de 1,83%. E vai deixando nos comentários abaixo se vocês vão aproveitar alguma dessas oportunidades ou receber algum desses pagamentos. E é claro, se puder, compartilhe esse vídeo para ajudar o ativo virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo, eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.